Olá, tudo bem com você? Eu quero aqui hoje fazer uma dinâmica. Vai parecer um papo meio de louco, mas eu quero que você fique no vídeo que você vai entender. E pior, você vai se identificar. Se você não me conhece, meu nome é Angela, eu sou fundadora da Angelina Emanualidades e eu ajudo mulheres, eu sou especialista em ajudar mulheres a faturarem trabalhando de casa, produzindo personalizados. Personalizados são objetos como esse, são lembrancinhas de festa. No meu canal, eu ensino mulheres a produzirem personalizados trabalhando de casa e gerar faturamento, fazer disso um negócio. Veja só, você diz que você trabalha com personalizados. Você diz que na Angela, eu sou artesã de personalizados. Então vamos lá e você vai entender a dinâmica aqui. Vamos fazer o seguinte, você abriu uma loja física lá no centro da sua cidade, você alugou uma salinha, uma sala fina, pequena, porque afinal de contas não precisa de um espaço muito grande para expor os personalizados. Você alugou 800 reais e mais 200 de condomínio pelo prédio, mais energia, mais internet. Então vamos botar ali, você tem um custo fixo ali de 1.300 reais. E você precisa, pelo menos, ganhar 2.000, 2.500 por mês. Então automaticamente você precisa. Ali está faturando 4.000, 4.500, 5.000 por mês no seu negócio de personalizados para pagar o seu salário e para pagar a despesa da sala. Então esse é o negócio que você tem. Mas de repente você diz assim, Angela, mas eu não tenho loja física alugada. Eu trabalho em casa. Mas você quer o seu salário, não quer? Você quer faturar, afinal de contas você trabalha para faturar. Você não trabalha por hobby, você trabalha para gerar renda para você, para realizar os seus projetos, para ajudar nas despesas da família. Afinal de contas é para isso que você decidiu trabalhar com personalizados. Aí você abriu, faz de conta então que você abriu essa loja no centro da sua cidade. Aí eu chego para você e pergunto, Oi, hoje é segunda-feira, você abriu a loja hoje? Ai não, Angela, hoje eu nem fui para a loja, menina. Esse final de semana foi tão conturbado, eu tenho umas coisas para entregar, eu fiquei por casa mesmo, nem fui para a loja hoje. Chega na terça-feira, eu te pergunto, e daí, abriu a loja hoje? Deu movimento na loja? Ai, Angela, tu nem vai acreditar, estou atrapalhada ainda do meu fim de semana, não ainda botei as coisas em dia, não terminei e as crianças, nossa, nossa, olha que função, menina, não, não dei volta, não fui para a loja hoje. Chegou na quarta-feira, eu te pergunto, e daí? Deu movimento na loja? Como é que foi o movimento na loja hoje? Ai, Angela, tu não vai acreditar, guria, não consegui, estou com coisa acumulada, estou com WhatsApp para responder, tenho foto para fazer, olha, estou atrapalhada, estou tentando entender como é que eu vou cuidar da minha dinâmica. Nossa, está horrível, guria. Chego na quinta-feira, tu me diz assim, nem me pergunta se eu vou para a loja hoje, porque hoje eu vou, eu vou depois do almoço, mas eu vou, eu vou lá pelas duas horas, eu quero estar lá, porque, Angela, as crianças estão de férias. Não é fácil, Angela, não é fácil, não consigo, guria. Na sexta-feira eu te pergunto, e daí? No final do dia eu te pergunto, e daí? Abriu a loja hoje? Ai, Angela, nem te falo, abri a loja, guria. Eu até tentei abrir a loja. Cheguei lá, tinha tanta coisa para fazer, tinha tanta coisa para organizar, tinha tanta bagunça da semana passada, porque ontem eu fui só umas horinhas de tarde e não dei conta, não dei conta, estou tudo atrapalhada, guria. Não sei como é que eu vou fazer para pagar o lugar, Angela. Nossa, guria, eu abri esse negócio de personalizado, eu não sei, não sei como é que eu vou dar conta, não estou vencendo as coisas. Não, Angela, tu está enganada, eu não tenho loja física. Eu tenho só o Instagram, eu posto ali no Instagram, posto no TikTok também, é ali, hoje o meu negócio é tudo pelo WhatsApp. É indicação das amigas, eu atendo ali no WhatsApp. Aquela cliente que chegou no teu WhatsApp, por indicação daquela mãe, que viu os teus personalizados na festa da semana retrasada, ela quer saber mais de você, ela quer ver mais o que você faz. Mas daí ela pega, ela localiza o teu Instagram, a última postagem tem assim uns 40 dias. Sabe por que, Angela? Porque eu não tive tempo de abrir a loja. Ai, Angela, é uma correria. Eu não dei conta. Passou o dia, Angela, eu não fiz foto, eu não postei. Menina, eu tenho tanta entrega para fazer, não consigo parar e postar. Meu Deus, eu estou usando essa dinâmica maluca aqui para te mostrar que quando tu não posta, quando tu não coloca um conteúdo com intenção lá de divulgar, quando tu não faz stories, quando tu não grava um Reels, é a mesma coisa de você não abrir a loja. Entenda, entenda. A sua loja hoje, ela é virtual. Ela é no Instagram. Ela é no TikTok, se você tiver TikTok. Ela é no Facebook, se você tiver Facebook. Ai, Angela, o Facebook morreu, TikTok é só dancinha. Para com isso, para com isso. Estamos em 2023. É a primeira vez na história, gente. A gente cruza diversas gerações. Hoje, você tem aquela mãe de 18, 20 anos, que é uma geração. Você tem aquela mãe de 30, que ela pertence a outra geração. Você tem aquela mãe de 40, 45, ela é de outra geração. Uma geração está no TikTok, outra geração está ainda no Facebook, outra geração está no Instagram. Você precisa estar dialogando com essa mãe. Você precisa estar mostrando o que você faz. E hoje é na rede social. E eu estou aqui para destravar a tua mente. Esse conteúdo é um conteúdo que confronta, te confronta. Eu estou aqui para te confrontar mesmo, para te deixar desconfortável. Porque tem pessoas ao teu redor, buscando, esperando o teu resultado. Tem pessoa ao teu redor que está torcendo que desta vez vai dar certo. Desta vez ela tem prazer de fazer o que ela faz. Então vai dar certo. Não adianta você ter prazer de fazer os personalizados. Prazer não enche barriga. A história, ela precisa ser completa. Você precisa fazer o personalizado. Você precisa fazer a foto do kit. Uma foto bem feita. Você precisa postar essa foto. E postar com intenção. Você precisa fazer um videozinho pra colocar no Reels dos teus personalizados. Você precisa aparecer lá no Stories. Não precisa te mostrar todos os dias. Mas de tempos em tempos é importante que as pessoas saibam de quem é o rosto. Qual é o rosto da pessoa por trás daquela marca, por trás daquele Instagram. Se coloque no lugar daquela mãe. Eu vou contar uma história pra vocês e vocês vão entender. Meu cabelo tá aqui, glória a Deus, de volta. Porque tava horrível. Eu fiz um procedimento e detonei o cabelo. E aí eu não conseguia mais dar a volta nele. E escuta, escuta que tu vai entender. E você vai se identificar. Aqui bem próximo do meu apartamento abri um salão de beleza. E aí eu fui lá, sugeri pra ela que ela contratasse tal manicure. Porque essa manicure estava precisando de trabalho. Ela se mudou aqui pra nossa cidade. Ela é uma excelente manicure. Eu fui lá, sugeri uma manicure e perguntar se ela estava precisando de uma manicure que eu tinha uma profissional pra indicar. Veja bem. Eu entrei pra ajudar ela. E aí ela se apresentou. Ela falou, não, eu trabalhei muito com isso no exterior. Eu sou especialista em cabelo. Preciso sim de uma manicure. Mas eu sou especialista. Eu entendo do fio. E parará, e parará. E ela fez todo o marketing do negócio dela. E agora as minhas clientes estão vindo pra cá e eu também quero pegar as clientes do bairro. Ok? Naquele momento meu cabelo estava tudo certo. Só que quando meu cabelo começou a ficar ruim eu me lembrei dela. Eu me lembrei do marketing dela. Eu sempre tive uma pessoa que fazia escova progressiva no meu cabelo. Há muitos anos é a mesma que faz. Mas por conta dessa propaganda dela eu pensei assim, vou experimentar então fazer com essa pessoa. A progressiva, né? Ela fazia também a progressiva. Vou fazer com ela. Fui dar uma voltinha com o meu cachorro e pensei, vou passar lá no salão pra ela olhar o que tá acontecendo com o meu fio e ela vai me dizer o que a gente pode fazer. Passei lá, terça de tarde, o salão fechado. Passou mais uns dois dias. Ai meu Deus, eu não aguento mais esse cabelo. Eu vou levar o Lupe passear e já vou passar, porque daí eu otimizo o meu tempo. Vou passar lá e vou ver como é, né? O que ela vai me dizer. Isso era lá pela quinta-feira. Fechado. O que eu deduzi? A mulher não se adaptou no bairro e deve ter se mudado. Passei no outro dia de carro. Fechado. Mas eu lembro que eu tenho o contato dela no WhatsApp porque eu peguei pra dar pra minha amiga. Eu vou procurar aqui o nome. Como é que é o mesmo nome lá? Eu olhei o nome. Vou procurar aqui. Fulana, você não tá mais trabalhando no bairro? Porque eu já passei no teu salão e tá fechado. Ah, esses dias eu não tô abrindo. Eu tô em processo aqui de organização, de mudança. Mas amanhã à tarde eu vou estar. Tu vai lá amanhã à tarde. O que é que eu vou lá amanhã à tarde, gente? Não é eu que me adapto a gente, sabe assim? Ela tem que estar aberta na hora que eu posso estar lá. A sua cliente não vai se adaptar no dia que você vai postar, no dia que você vai estar online. A gente tem que se adaptar. Está pronta para atender o cliente. Passou. Chamei ela no WhatsApp. Eu disse, ah, não. Hoje eu vou lá. Não, hoje eu vou lá mostrar esse fio porque não dá. Não dá. Chamei ela no WhatsApp. Fulana, estás no salão? Não, eu tô terminando uma mudança que eu comecei. Mas faz assim, ó. Me manda vídeo e foto do teu cabelo que eu faço uma análise por vídeo e foto. É ruim, hein? Conclusão. Marquei com a minha de sempre maravilhosa e tô aqui de cabelo novo, hidratado, tratado. Porque se eu for esperar alguém que não abre a loja, não abre o salão, eu estava com o meu cabelo daquele jeito. Então, entenda. O teu negócio online é a mesma coisa que o ponto físico. Você precisa estar ali. Você precisa olhar o teu direct para responder. Você precisa olhar o teu WhatsApp para responder. Você precisa prestar atendimento aos seus clientes. Foi difícil ouvir esse vídeo? Foi confrontante? Te incomodou aí no teu ítimo? Tá assim remoendo? Esse era o objetivo. Pra quê? Pra você ter uma mudança de mentalidade. Pra você tomar uma nova postura. Tomar um novo caminho. Te organizar. Postagem faz parte do teu planejamento. Precisa estar dentro do teu planejamento diário. Você varrer a vitrine. Você passar pano na loja. Você tirar as moscas. Você organizar. Você trocar a foto da roupa da loja. Na frente. Tá entendendo? Você precisa diariamente fazer aparecer, mostrar que você está viva. Mostrar o que você produz. Trocar a foto da vitrine. Entrar com foto nova. Atualizar. Porque muitas de vocês, muitas de vocês não faturam. Porque não cuidam do negócio de vocês como deveria cuidar. Então, me segue pra mais conteúdos. Tanto no Instagram, quanto no YouTube. Semanalmente, eu trago conteúdos pra você. Pra te ajudar, de fato, a faturar com personalizados. O faturamento, as vendas, é um dos pilares do meu método. Que eu ajudo as mulheres. Que eu faço mentoria com as meninas dos personalizados. Pra que, de fato, elas usem a criatividade. E elas atraiam o faturamento. Criatividade e vendas. Esses são os dois pilares do método Angelini. Que eu cuido com muito amor. E tento passar pra elas. Pra que, de fato, elas tenham uma vida melhor. Uma vida próspera. De fato, elas faturem. Trabalhando com personalizados. Beijo no teu coração. Me segue aí pra mais conteúdos.